Vamo, meu menino! Vamo, meu menino! Vai pra cima, meu menino! Vamo, meu menino! Vamo, meu menino! Vinga a tua morte! Vamo! É agora! Vamo, meu menino! Bota ele no chão, menino! Bota ele no chão! Vamo, meu menino! Vamo! Isso! Vamo, Indy! Vamo, Indy! Vamo, Indy! Vamo! Derruba esse falador! Vai pra cima dele, Indy! Vamo, Indy! Mete o soco! Direto! Vai, Indy! Pelo amor de Deus! Nós apostamos tudo que nós tínhamos, cara! Pelo amor de Deus! Por favor, Indy! Viga a tua morte! Tu já morreu e ressuscitou de novo! Agora é a tua hora! Vai! Um papai ouvir a tua morte! Mas agora tu voltou! Vamo, Indy! Tu tá de volta! Deus te deu a oportunidade de ver de novo pra tu derrubar ele! Tu ressuscitou! Vai, Ju! Vai, Indy! Tu ressuscitou, miserável! Vai! Mata ele! Vambora, Joe! Vambora, Joe! Não deixa ele bater, não, Joe! Vá pra cima! Eu não aguento dizer tu perder de novo, não! Pelo amor de Deus! Vai! Tua mãe e teu pai! Tá todo mundo clamando! Hora, veste o joelho no milho! Vamo, Indy! Faca! Fapoca o burro nele, Indy! Ele já tá com... Indy! Tá devagar! Indy! Deixa a mão, Indy! Vambora, Indy! Vambora, Indy! Não dá tempo pra ele, não, Indy! Fapoca, Indy! Fapoca o burro nesse doidinho, Indy! Bota nos beijos dele, dá um burro agora no queixo dele, Indy! Vai, Indy! Vai, Indy! Vem, Indy! Se vinga, Indy! Se vinga, Indy! Vai, Indy! Vai! Agora, Indy! Agora, Indy! Isso, Indy! Isso, Indy! Isso, garoto! Vai, meu garoto! Isso! Papoca! Isso! Vai, Indy! Bate na cara de Deus! Indy, pelo amor de Deus, Indy! Você é brasileiro! Eu sou brasileiro! Muito amor! Eu sou brasileiro! Eu sou brasileiro! Eu sou brasileiro! Eu sou brasileiro! É agora, Indy! Bate, Indy! Bate, Indy! Bate, Indy! Bate pra derrubar! Bate pra derrubar! Bate! Isso, Indy! Bate pra derrubar! Repau! Repau, garotinho! Mete a chibata! Isso! Vai, Indy! É agora! É agora, Indy! É contigo, eu confio em tu! Isso, pelo amor de Deus! Pedido de amigo! Eu nunca pedi nada! Por mim! Pelo Brasil! Pelo Nordeste! Derruba esse tipo de pique com a égua! Pô, meu Deus! Vai, Indy! Papoca no pé do ouvido dele! Papoca! Vai, Indy! No pé do ouvido, Indy! Ele tá rindo, Indy! Ele tá... É agora, Indy! É agora! É no segundo round, Indy! Eu tive um sonho que tu derrubava ele, Indy! Mas não deixa ele bater! Não dá espaço pra ele, Indy! Não dá espaço pra essa priva, não! Derruba essa lagartixa! Vai, Indy! Pedido de amigo! Eu nunca pedi nada! Indy, Papoca! Agora vai, Indy! Isso! Isso! Rock Balboa! Isso! Rock Balboa! É agora! É agora! É agora, Indy! Pelo amor de Deus, Indy! Vai, Indy! Se lembra de tudo que ele te chamou! Ele te disse que era cor, Indy! Isso nunca foi cor na sua vida! É isso aí, Indy! É isso aí, Indy! É isso aí, Indy! É isso aí, Indy! É isso aí! 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 Mostra! Mostra que tudo foi corno! Mostra! Mostra quem tu é, Indy! É isso aí, Indy! Bate! Bate! Ele merece! Ele merece! Bate! Sia! Opa! É isso aí! O que балha é né? Bate! É isso aí! É isso aí! Opa! É isso aí! vai agora agora isso 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 garoto vai meu garoto isso papoca isso vai isso pelo amor de deus você é brasileiro eu sou brasileiro com muito amor e agora o índio é contigo eu consegui tudo isso pelo amor de deus pedido de amigo eu nunca pedi nada por mim pelo brasil pelo nordeste derruba esse filho com a égua meu deus vai o índio papoca no pé do ouvido dele papoca vai no pé do ouvido ele tá rindo ele tá aperta o índio que é meu ovo filipe que é meu ovo cadê cadê galo velho tudo cantou de galo tudo xingou ele vai agora vai manda ele voltar para o buraco ele saiu vai isso agora empurrala ele a cunha a cunha taca taca a cunha piauí 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 para o que é a força do nordeste vai gmail bate 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 para o jantar ele nos levantou mais foi verdade que dar uma o bode ele bateu feito um touro agora boa índio contagem é adesiva acabou acabou reiniciando hima do som sobre o palhaço